Estamos de volta e hoje é dia de saúde aqui no Falando Nisso. Você sofre de vazinhos e varizes? As pernas doem muito? Quem está nos orientando aqui hoje é o doutor Renato Fanquioti, da Santa Casa de São José dos Campos. Mas antes, a saúde tem um toque que é muito importante para você cuidar da sua saúde. Exatamente. Saúde no Brasil, você sabe que é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. E se você precisa adquirir ou mudar de plano de saúde, olha só essa dica. Há mais de 20 anos no mercado, tem aqui na região Santa Casa Saúde, que é uma operadora que oferece segurança, atende mais de 40 mil clientes com 1.200 empresas conveniadas. E a adesão, gente, do plano empresarial já é possível a partir só de três pessoas. Então, se você já possui um plano, quer reduzir custos com seu convênio médico, você pode fazer um orçamento. Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, no Litoral Norte e em toda a região. É só você ligar agora para a central de vendas. Anota aí o telefone 3876-9606, repetindo, 3876-9606. Ou você pode fazer uma visita na Rua Vilaça 360, no centro, aqui em São José dos Campos. Dá uma passadinha lá. Você pode também acessar o site santacasasaudesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa. Exatamente quando você precisa. E isso faz a diferença porque saúde não espera. Saúde não tem tempo, né, Thiago? Ô, se faz a diferença. E falando em saúde, tem gente aqui já ligando para a gente para saber, tirar suas dúvidas aqui com o doutor Renato, né? Alô, boa tarde. Boa tarde. Ui, amigo. Seja bem-vindo a Falando Nisso. Obrigado pela confiança, viu? Qual que é a sua dúvida? Olá, meus queridos. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem. Eu amo o programa de vocês. Que delícia. Vocês são 10. Não pego um programa. Você mora aqui em São José? Eu moro em São José. Hoje eu estou fazendo 59 dias, 58 anos. Tô feliz. Parabéns. Muita luz, viu? Eu amo vocês. Você manda o meu sinérico, manda o meu sinérico, manda o meu sinérico vocês que eu tava fazendo imensado hoje. Ah, tá aqui. É o José Carlos, né? Ah, é ele. Verdade. Tá aqui, sim. Nosso amigo a gente deixou aqui, o José Carlos tá fazendo. A gente não esqueceu, não. Tava aguardando para o final que a gente ia encerrar com chave de ouro com você aqui hoje. Obrigada. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Ó, faz o seguinte. Quando você quiser, José Carlos, vem visitar a gente. Não precisa nem mandar recado, não. Chega aqui que a casa é sua, tá bom? Tá ok. Obrigado. Tá, não dá bom. Faz a sua pergunta, meu querido. Eu tenho o vaso, o vaso de tupi da perna, eu tenho atrose, né? Sim. Aí eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo muita água. Eu tomo mais de 6, 7 litros de água, vou ter que desinchar. Se eu fico muito tempo em pé, aí virou a bola. Então, eu tomo, o médico me refeitou, eu tomo muita água, muita água. Eu tomo muita água. Se eu fico vivo à noite, à noite toda eu tomo 500 ml, né? Entendi. Aí basta eu ficar em pé, muito em pé, aí virou a bola. Deixa eu te falar, você toma 7 litros de água por dia? É, eu tomo porque eu fazia com o meu vaso entupido, né? Para se eu souber. Começo minha refeitou em 2008. Entendi. Fazendo que eu não soube só com a água. Entendi, Zeca. Vai virar um peixe. Boa tarde, Zeca. Dá muita água, não? É, assim, não tem evidência. Claro que é muito bom se hidratar, sempre beber bastante líquido, mas às vezes está sendo um pouco em excesso, porque não existe nenhuma evidência que a ingestão de líquido em excesso pode ajudar a desentupir nenhum vaso ou fazer funcionar melhor os vasos. Na verdade, assim, se há algum grau de mal funcionamento das veias ou até dos vasos linfáticos que a gente falou e há um excesso de ingestão de líquido, às vezes o organismo, se tem um pedaço que não está funcionando bem, ele não consegue eliminar por completo. E às vezes onde pode ficar, nós somos seres humanos, ficamos em pé, vai acabar ficando na perna, né? Porque existe um aumento da pressão de sangue na perna pelo fato da gente ficar em pé. E o sangue, ele basicamente tem muita água e essa água pode ficar retida no pé, causando inchaço. Então, claro que tem que ser avaliado em consultório, mas às vezes o excesso de líquido pode ser, em tese, um pouco da causa do inchaço. É, com todo respeito, eu gosto sempre de ouvir duas opiniões, viu, José Carlos? A gente teve outro dia aqui a doutora Ivete Sateu Maier falando sobre rins e ela disse que se você tem um problema cardiológico ou mesmo problema de rim, o excesso de água faz mal, ele prejudica. Então, de repente, dá uma olhadinha em outra opinião, né, Tiago? É, e tem outros tratamentos também, a gente estava comentando. Esse aqui é um pouquinho diferente, né, doutor? É o tratamento com ozônio, é isso? Isso. É um tipo de tratamento que a gente tem também. Na verdade, todos esses tratamentos para as vasinhas, a gente injeta em tese alguma substância que irrita o vaso por dentro, né? O ozônio, em tese, teria também esse tipo de finalidade, né? Injeção do líquido para que haja uma lesão dentro do vaso e esse vaso, consequentemente, vá obstruindo com o passar do tempo. A gente não tem, não é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa bastante, né? Mas é um tipo de tratamento, assim como vários outros que a gente tem. A gente tem uma porção de líquidos também que a gente pode injetar, não tem um tipo de líquido só, tem alguns tipos. A gente já viu a espuma, que é um líquido com ar. Esse é uma injeção de... É, eu ia até comparar mesmo, porque assim como na espuma, a gente vê que o vasinho está sumindo, assim, muito rápido. E isso também, como da primeira vez, vale ficar atento, que não vai ser milagroso. Não existe, infelizmente, nenhuma fórmula mágica. Isso é um tratamento que ele é um tratamento de longo prazo. É uma coisa que eu sempre deixo muito claro, com todo mundo que vai no meu consultório, que a gente está iniciando um tratamento que, em tese, é um tratamento que vai durar um tempo. Eu não posso virar e falar que uma vez só que a gente vai fazer um tipo de tratamento, que a gente vai resolver por completo os vazinhos que já estão ali, às vezes, há muito tempo, né? Pois é. Quem tem fato da madrinha que tira tudo de uma vez é a Cinderela e o Peter Pan. A gente ainda não tem. Bom, segunda-feira é dia de conferir os sortudos do Vale Cap, que trazem muita alegria para o programa. Quem será que faturou? Quem conta para a gente é a nossa querida Alessandra. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Tiago. Esses são os ganhadores do último sorteio do Vale Cap deste domingo. Primeiro sorteio, R$ 6 mil para dois ganhadores. Valderes, de Caraguatatuba. Tá feliz? Tô feliz. Parabéns. Divide com o Donizete Santos, daqui de São José dos Campos. Tá feliz, Donizete? Muito feliz. Parabéns. Segundo sorteio, um MOB, zerinho, zerinho para quatro ganhadores. E a Daniele, de Cruzeiro, conta para você se tá feliz ou não tá, Daniele? Tô feliz. Parabéns. Ela divide com o Dário, de Caçapava. Tá feliz? Tô feliz. Parabéns. A Adriana também dividindo o MOB e ela é da cidade de Caçapava. Tá feliz, Adriana? Muito feliz. Parabéns. E tivemos também o Dirceu, de Aparecida, que não pôde estar presente. No terceiro sorteio, um MOB zerinho, zerinho para um ganhador só. O Ivan, de Caçapava. Ivan, conta se é bom ou não é ganhar um carro zero? Muito bom, pode acreditar. Parabéns. No quarto sorteio, a nova Fiat Toro, mais 20 mil reais para dois ganhadores. A Senadir, de São José dos Campos, vai contar se tá feliz. Muito feliz. Muito, é bom demais, né? Bom demais. Parabéns. Ela divide com o Juracy, de São José dos Campos. Juracy, é bom ou não é? Ótimo, é ótimo ganhar. Veio numa boa hora? Muito certo. Parabéns. E tivemos também mais 10 giros da sorte no valor de mil reais. Agora, para o próximo sorteio, vem aqui, olha só. O prêmio está recheado, 10 mil reais no primeiro sorteio, 10 mil reais no segundo sorteio, no terceiro sorteio, 20 mil reais e no quarto sorteio, três lindões HB20, hein? Três HB20 e mais 20 mil reais. E ainda 10 giros da sorte no valor de mil reais. Quem adquire o Vale Cup, contribui com a Feapaz e realiza alguns sonhos. Tchau, tchau, Sol! Tchau, Sol! Olha só, que delícia, hein? Começar a semana aí, a vida mais fácil, né? E vê se isso aqui também não ia facilitar. Uma lei sancionada há mais de dois anos permite que farmácias e drogarias apliquem vacinas e façam pequenos exames, como os de colesterol. Mas a mudança ainda depende da regulamentação da Anvisa. Que coisa, hein? O jeito é esperar mesmo. E agora a gente fica com aquele delicioso momento aqui do Falando Nisso, né? Que é receber o seu carinho de casa, olha só. Boa tarde, galerinha do programa Falando Nisso. Sou o Douglas Garcia Fraga, de Ilha Bela. Eu quero mandar um beijo para a Sol e Abraço para o Luchinha. Adoro muito o programa de vocês. Tchau, tchau, galerinha. Fica com Deus.